O biométrico no terminal observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento da deputada Ione Pinheiro, pedindo a retirada de pauta dos PLs 76 e 16 de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1134-2023, em turno 1, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, que declara utilidade pública à sociedade manhuassuense, defensora dos animais, conceda no município de Manhuassu. O relator da matéria, o deputado Noral Dino Júnior, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Incessa a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Pela aprovação. Aprovado o projeto. Pela aprovação. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 1472-2023, em turno 1, de autoria do deputado grego da Fundação, que declara utilidade pública à sociedade paulacandidense, de proteção aos animais, conceda no município de Paula Cândido. A relatora da matéria, a deputada Bela Gonçalves, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, o projeto. Incessa a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação, e também voto pela aprovação ao projeto anterior. Aprovado o projeto. Em votação, requerimentos 5.441-2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambientes e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que seja revitalizado e recuperado o Rio São Francisco, no município de Cachoeira do Pajeú, acompanhado das notas tacráficas da 12ª reunião extraordinária da Comissão, que teve como finalidade debater os serviços da Copa Nor no município de Cachoeira do Pajeú e Padre Paraíso, autor da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 5.443-2023, turno único. Requer que seja encaminhada ao Ministério Público em Cachoeira do Pajeú, pedido de providência para investigar crime ambiental que causou a morte dos peixes no Rio São Francisco, no município de Cachoeira do Pajeú. Requerimento 5.591-2024. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMAD, pedido de providência para que sejam realizados estudos sobre a qualidade da água, incluindo avaliação de metais pesados e qualidade do ar no município de Itabira, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 5.593-2024, turno único. Requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro das Águas, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para que sejam auditadas as outorgas de águas concedidas para as atividades industriais de mineração no município de Itabira, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 5.598-2024, em turno único. Requer que seja encaminhado ao Diretor Regional da Agência Nacional de Mineração, pedido de informações sobre solicitações de estudos geológicos a esse órgão por parte da mineradora Vale ou qualquer subsidiária ou terceirizada, convista a realizar operações e requer licenciamento ambiental no município de São Tiago. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 5.636-2024, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que sejam agilizados os processos de concessão de licença ambiental relativa aos processos de pavimentação e obras de construção de melhorias de pontes BR-367, na região do Alto Jequitinhonha. Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende, em recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 7.299-2024, da deputada Lúdi Falcão, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para promover a liberação de pesca esportiva no Rio Prata, de modo a beneficiar a população ribeirinha e estimular o ecoturismo local. Requerimento de Comissão 7.311-2024, os deputados e deputadas que subscrevem, requer que, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas para convivência com a seca no Estado. Autor, deputado Doutor Jean Freire, André Jesus, Bela Gonçalves, Betão, Céline Citrossel, Cristian Silveira, Leleco Lohana, Luizinho, Professor Cleiton, Ulisses Gomes, Ricardo Campos, Macaé Varisto, Lucas Lasmar, deputada Leninha, pedido de audiência pública para debater políticas públicas e convivência com a seca no Estado. Deputada Bela Gonçalves, também autora do requerimento. Requerimento 7.317-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a importância do projeto 1907-2023, que tramita na Casa, tem finalidade a criação do Parque Estadual da Pedra Grande, no município de Itatiaio, Sul. Requerimento 7.328, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a CEO da Sigma Mineração em Araçuaí, pedindo informações sobre o plano de mineração na cidade de Araçuaí e Tinga, e pede, por gentileza, respostas sobre as seguintes questões. Qual a quantidade de processamento de minério projetada, as áreas de exploração que estão sendo adquiridas de particulares, como se dá a realização, a relação com os moradores locais, gestão de empreendedorismo, qual o tipo de energia empregada para obtenção de insumos, a projeção de criação de uma cadeia produtiva com alternativas estruturantes, agregadoras de valor, parte da cadeia industrial está instalada em Minas Gerais, há planos de fechamento de mina, como mecanismo de proteção social e ambiental. Requerimento 7.352, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado, de Infraestrutura e Mobilidade, pedir informações esclarecentes sobre a utilização do mineirinho durante as obras e intervenções, bem como decorrer do evento automobilístico na mobilidade Estocar, com previsão de correr em agosto. Há previsão de supressão de árvores na área do estacionamento, do entorno? A área será utilizada para algum fim? Requerimento 7.354, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Superintendência de Desenvolvimento da Capital, Sudecap, pedido de providências para que o pedido de providências para que se manifestem formalmente em relação ao parecer técnico 129, 2024, emitido pela Diretoria de Gestão Ambiental e Gerência de Áreas Verdes Urbanização Urbana, que emitiu posição desfavorável à supressão de árvores no entorno do mineirão para a realização de obras e intervenções no âmbito de realização de corrida automobilística. Requerimento 7.359, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada visita ao estádio Governador Magalhães Pinto, o mineirão, no município de Belo Horizonte, para verificar onde serão realizadas as supressões de árvores no entorno do estádio a viabilizar a realização da prova da Stock Car. São esses requerimentos, a presidência recebe os requerimentos, a presidência coloca em votação os requerimentos, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima comissão extraordinária, amanhã, às 11 da manhã, com pauta a ser publicada, e também amanhã, 1h30 da tarde, para debater os impactos socioambientais e os eventos tocar para o município de Belo Horizonte e para a próxima ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.